6-7 Aplausos 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 Estou com o Senhor guardeiros. Oh, oh. Oh, oh. Oh! 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 Tchau! Obrigado. 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 Trouxe! 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 Aplausos 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 Boa, boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Boa, boa, boa! 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 Aplausos 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 Mais c'est bien sociale Aplausos 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 Ac ancestry Aplausos E aí Trude! 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 Aplausos 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 Vamos lá. Aplausos Obrigado. É. Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Boa! 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 Obrigado. Boa! 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 É, não cruzou a bola, cruzou o laço, eu acho. Viva, 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 viva! Aplausos